Diante da amorosidade do INSS, diante dos problemas enfrentados pelas pessoas que aguardam as suas respostas na fila do INSS hoje, eu venho aqui trazer para vocês mais uma vitória de uma cidadã. Ela é de Caruaru, Pernambuco. Eu quero agradecer a Deus, obrigada meu pai por tudo, pela oportunidade de estar aqui. Hoje está fazendo frio, garoando, como vocês estão vendo ao fundo, mas estou aqui imensamente feliz de poder estar trazendo mais uma vitória de uma cidadã brasileira que venceu o INSS. Porque hoje vencer o INSS é uma batalha muito importante, porque o INSS está buscando sempre tirar do caminho pessoas que têm direitos, procurando vírgula pontos aonde não tem. Mas, diante de tudo isso, Deus está no controle, Deus está no comando e eu estou aqui muito feliz por essa cidadã, a Rayane Moraes. Ela é de Caruaru, Pernambuco, e ela diz assim, Venho comunicar a minha conquista que, graças a Deus, eu e meu filho conseguimos. No dia 25 de junho, às 12 horas, recebi a carta de concessão. Muito obrigada por toda a ajuda, esse canal foi maravilhoso e sempre indico, me ajudou muito. Um grande beijo, sucesso. Eu é que agradeço a você e a todos que fazem parte da minha estrada de todos os dias. A Rayane Moraes, aí de Caruaru, Pernambuco. Um grande abraço para o seu filho, um grande abraço para a sua família, para você. E graças a Deus pela sua vitória, eu estou imensamente feliz. E peço a Deus que muitos, muitos terão a mesma vitória que você. Chegarão à conclusão final, dando deferimento, sendo concedido os seus benefícios. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a você que confia no meu trabalho, muito obrigada a você que me acompanha todos os dias, e muito obrigada a você que está na fila esperando a resposta do INSS. Você já é vencedor, e em nome de Jesus, você será o próximo a estar aqui contando a sua história para trazer esperança para tantas pessoas que ainda aguardam. Segundo informações que eu abordei em vídeos aqui, existe ainda mais de um milhão e meio de pessoas que ainda aguardam resposta do INSS. Seja ela qual for, mas com fé em Deus, apesar de tantos impedimentos, de tantas pedras no caminho, você será vencedor. E como eu falo aqui sempre, se você teve o seu benefício indeferido, negado, não perca tempo. Eu sei que é triste, eu sei que você vai baixar a cabeça por alguns segundos, mas levante e busque a sua vitória. Corra diretamente à justiça, não perca tempo, pois a vitória é sua, o direito é seu e a Constituição te garante isso, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te proteja e nunca, jamais, deixe de lutar pelos seus direitos. É o que eu deixo aqui sempre, para que você aprenda, para que você lute, para que você conquiste o que é seu de volta. Um grande abraço, que Deus abençoe e um grande abraço aí para a Raiane Moraes e todos vocês aí de Caruaru, Pernambuco. Um beijo enorme e obrigada por tudo.